Fala galerinha aqui do meu canal, aqui é o Rodrigo Lander Vlog na área, passando aqui pra soltar mais um videozinho pra vocês Um videozinho curto aqui pra vocês, a respeito do pneu que a gente colocou aqui na nossa landoca né Quem nos acompanha, quem é inscrito no nosso canal, viu que no video passado a gente foi na concessionária E colocou um pneu mais largo, um pneu 130-80-18 na traseira, beleza? Então, nesse video eu vou estar mostrando aqui pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos também do pneu, beleza? Então, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, ajuda o nosso canal aí, mete o dedo nesse like Pra você que já é inscrito, meu muito obrigado a você que acompanha os nossos videos, que curte o nosso conteúdo aí nas redes sociais Hoje eu não tive tempo de arrumar um lugar bem favorável pra soltar esse video Eu tô a trabalho hoje, mas arrumei um tempinho agora pra tá fazendo esse demonstrativo pra vocês Pra quem tem curiosidade sobre esse pneu, os pontos positivos e os pontos negativos que ele vai trazer pra você e pra sua motoca, beleza? Então, meu amigo, muito obrigado você acompanha o nosso canal e vamos pro vídeo! Valeu! Pessoal, voltando aqui pro nosso vídeo aqui Vou até sentar aqui pra mostrar pra vocês Tá, esse aí foi o pneu Ele deixou a moto Bem mais elegante, mais bonita, né? Mas, vamos lá! Primeiro ponto positivo Que eu, ao colocar, ao rodar com esse pneu É, 730, 80, 18 O pneu mais largo É, o primeiro ponto positivo que eu posso deixar aqui pra vocês É que deixou a moto É, bem mais na minha mão Beleza É, eu senti que Ao fazer umas curvas em alta velocidade na rodovia Eu senti que a moto me deu mais confiança O pneu me deu mais estabilidade pra moto Isso já era óbvio De acontecer Porque É, quem tem carro Coloca um Um pneu com perfil Uma roda com um pneu um pouco mais largo Já sente que o carro Fica com uma estabilidade melhor Então Não foi diferente na nossa Landoca Tá É, o pneu mais largo Me deu mais estabilidade Mais confiança Isso foi um ponto positivo Que eu gostei bastante E olha que eu nem troquei ainda O pneu dianteiro da Landoca Que eu vou trocar Aquele pneu ali Ó Pra cá, pra cá Pra cá Né, o pneu Ele é um pouco fino Não tinha na concessionária Não tinha na concessionária Estou esperando chegar Né E Esse foi um dos pontos positivos Que eu gostei Segundo ponto positivo Sobre esse pneu Que eu posso estar passando aqui pra vocês Eu rodei aproximadamente uns 200km Então já deu pra sentir um pouco o pneu, né Então vamos lá Segundo ponto positivo Deixa a moto muito mais bonita Um pneu bem robusto Né Vou estar mostrando aqui pra vocês Deixa a moto Bem mais Tá vendo Charmosa, tá Pneu bem robusto Olha isso Pneu bastante largo Então deixa a moto Com a cara Que a Landers Merece ter Né Ela tem um design Bastante Agressivo Né A Landoka Esse novo design Que a Yamaha Trocou, né Então Deixa a moto Mais bonita Mais robusta Entendeu Então Terceiro ponto positivo Que o pneu É Me favoreceu É Eu ando É Em muita Em estrada De pisos irregulares Como É Estradas com Ruas de Paralepípedos, né Quem não sabe o que é Paralepípedos São aquelas ruas Que são feitas com as pedras Coloca uma pedrinha do lado da outra Depois passa um cimento Uma terra Então Essas ruas não são planas Principalmente em cidades como a minha Que tá O asfalto muito irregular, né E Querendo ou não Eu senti um desconforto muito grande Quando eu passava por essas ruas E um amigo meu Já havia até me dito Rodrigo Se você colocar esse pneu Você vai sentir A moto mais confortável É você que anda nessas Nessas ruas E realmente galera A moto deu um conforto De outro mundo Né O pneu me deu um conforto De outro mundo Eu acredito que Quando eu colocar o dianteiro Aí é que vai ficar top mesmo Beleza Quarto ponto positivo Do pneu Em estrada de terra Off-road Pra você que gosta de De curtir Né Um 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 off-road Né Uma trilha O pneu mais largo Ele vai te proporcionar Mais segurança Né Esse percurso que eu faço Pro trabalho Em torno Mais ou menos Uns nove quilômetros Eu ando em uma estrada Em uma estrada de terra Sabe Estrada de areia Então lá forma Areia Que parece areia de praia Entendeu Que o pneu chega a afundar Na areia Com outro pneu A moto rabiava muito Então com esse pneu aqui Já me deu mais estabilidade Mais segurança Mais firmeza Um pneu mais largo Beleza Então mais um ponto Positivo para o pneu Beleza Pessoal nós vamos para os pontos negativos Os pontos negativos Foi aquilo que eu percebi Que o pneu deixou muito a desejar Né E acabou tirando Né Algumas alegrias Né Nem sempre tudo é perfeito Né Sempre tem É Um defeito Que No meu ver Não me atrapalha muito Tá Mas as vezes Para algumas pessoas Atrapalha Então É Eu acredito que É Alguns vão concordar E outros vão discordar Uns vão querer fazer a troca E outros não vão querer fazer a troca Então Cada um com sua opinião Tá Cada um com seu gosto Cada um faz o que quer Mas aqui é só um vídeo demonstrativo Para que você É Venha Tomar consciência Do que Uma troca de pneu Pode fazer na sua moto Entendeu Então beleza Primeiro ponto Negativo Da minha moto Esse mesmo percurso Que eu fiz Da minha casa Para o trabalho De 109 quilômetros É Eu zerei Né Como Era sempre de costume Eu zerar o consumo Da minha moto Beleza E Com o pneu original Da moto O pneu É Medzele Original Eu fazia em torno De 30 Km por litro A 30.5 Até 31 Km por litro Isso ia Depender De acordo Com a minha tocada Com a minha aceleração Como eu ia Se eu Estava com pressa Se eu não estava Entendeu Mas vamos colocar 30 km por litro Que é uma tocada Entre 95 e 100 km por hora Você vai Manter isso na BR Então minha moto Me dava Esse consumo Com o pneu 130 80 18 Pneu mais largo O consumo Galera Caiu Tá É Ela está marcando Ali no painel Agora que eu marquei Para poder Gravar esse vídeo Para vocês Um consumo Nesse mesmo trajeto De 28 km por litro 28.3 Então Assim Para algumas pessoas Vai dizer Nossa Que coisa Para mim Não foi muito Então O consumo Ali caiu Sabe Para uma coisa Assim Que dá Para Passar Para cima Entendeu Uma moto Fazendo 28 km por litro Para mim Está ótimo A Landa Eu já achei Ela econômica Fazendo 31 30 Né Se você for Um pouco Mais devagar Chega Fazer 33 34 Tem gente Que faz Até mais Né Vai depender A minha moto Ela Eu sou pesado Tem Tem muito Acessório Né Como Ferro Como Protetor De freio Tá Como O protetor De Barenagem Baú Então Tudo isso Vai contar Entendeu Pessoal Mas Mesmo com tudo isso Fazia 30 Nesse percurso Caiu para 28 Beleza Então vocês estão entendidos O primeiro ponto negativo é esse Consumo Caiu Vai cair E de acordo com a sua tocada Ele vai diminuir mais um pouco Porque isso foi nessa tocada Entre 95 e 100 Entendeu Às vezes alguns trechos dava 110 Tá Uma descida apertava mais um pouco a moto Mas enfim É isso Segundo ponto negativo Do pneu Que o pneu Desproporcionou Na minha moto Tá É Que esse Foi o que mais me atingiu O consumo não me atingiu tanto Tá Mas O que mais me atingiu No pneu Foi isso É A moto Ela perdeu um pouco de final Um exemplo Numa descida Minha moto Chega a dar 143 144 Né Então É O máximo que eu consegui dar na moto Numa descida muito grande Foi 135 km por hora Entendeu Então É Perdeu bastante Tá É uma velocidade Considerável Pra quem quer correr com a moto A moto A Lander Não é uma moto de corrida Apesar de que uma velocidade dessa Você caiu Eu costumo dizer que não sobra nada Entendeu É caixão e vela preta Mas é isso aí pessoal É Pra você Pra você ter esse entendimento Que você vai colocar Pra você não ficar decepcionado Então eu tô aqui Com uma opinião sincera Pra vocês A respeito do pneu Vai perder final Beleza Vai perder final Não tem jeito Tá Trechos ali que eu subia Que a moto sustentava ali Em 120 Caiu pra 105 107 No máximo 110 Beleza Então É Mais um ponto negativo Para o pneu Né Como meu amigo costuma dizer É Nas retomadas Na saída Você sente a moto Vou colocar aqui Que o celular Tô segurando Tá pesando É Pra quem gosta Né Da 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 saída Da Lander E tal Vai diminuir um pouco Não é essa coisa De dizer Não A moto Tá piada Não 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 é isso A moto Vai continuar andando Mas você vai sentir Uma leve diferença Beleza Porque é um pneu Mais pesado É um pneu Mais largo Então isso é natural Beleza Beleza Esse foi o nosso vídeo Aí Foi um vídeo De informação Pra vocês Se foi útil Pra vocês Deixa aqui nos comentários Se tirou sua dúvida Quem já tem um pneu Desse aqui na moto Fala aí Se eu estou certo Se eu estou errado Se você sentiu Mais alguma diferença Eu acho que eu contei Alguns pontos positivos A mais Do que os negativos Se pra você Os pontos positivos Cobrem os pontos negativos Você vai lá E mete o pneu Agora se não Se não Se não te cobre É Se você acha Que vai ficar chateado Com esses pontos negativos Que eu falei Né Então você Já se resguarda Mantenha o pneu Original da moto E Compra um pneu Um pouco mais largo Pra frente Porque esse pneu aqui Vamos convenhar Parece pneu de bicicleta O pneu da Broiz É 9090 E esse daqui Não é 9090 Beleza É Logo mais Eu vou estar colocando Um pneu pra vocês E vou estar Dando as impressões Do pneu dianteiro Né Em conjunto Com o pneu traseiro Porque as vezes Eu posso colocar um pneu Mais largo aqui E combinar com esse pneu As vezes Esse pneu Não está combinando Com esse aqui Né Porque é um conjunto Que roda junto E as vezes Está fazendo com que A moto perca Tenha esses pontos negativos Né Tem isso também Então quando eu comprar Eu vou estar passando Pra vocês Beleza Então aí a gente Vai ver Se vai melhorar O consumo Se vai Melhorar A saída Final Entendeu Vamos colocar um pneu Proporcional Traseiro Porque por enquanto Está um pouco desproporcional Um pneu muito largo E um pneu muito fino Entendeu Mas fica aí a dica Pra vocês Beleza Então você que não é inscrito No nosso canal Se inscreve no nosso canal Pô Ajuda o nosso canal Divulga o nosso conteúdo Pra tirar dúvidas Dos amigos Eu gravo os vídeos Aqui pra vocês Com muita alegria E satisfação Pra que você Não pra que você Venha deixar A moto igual a minha Cada um tem O seu gosto Tá Um quer um adesivo De um jeito Outro quer Um acessório De outro jeito Entendeu Mas eu quero Pra que você Venha se inspirar E você venha deixar Sua motoca Do jeito que você Quer andar Beleza pessoal Muito obrigado Por ficar até aqui E assistir O nosso vídeo O nosso conteúdo E Senta o dedo Nesse like Se você gostou Do vídeo Muito obrigado E valeu Uma boa noite Abençoada para todos Que Deus proteja a todos Tá Em nome de Jesus Valeu